Aqui temos a referência, hoje nós vamos fazer uma piscina, o desenho já foi passado e eu vou começar com todos os materiais, deixando sempre a referência aqui como indicação, a gente não pode esquecer. Então, começando de cima para baixo, eu vou fazer a parte do céu, escolhi um giz pastel bem levinho, um azul bem levinho, a questão é que na referência a gente tem que diferenciar céu, que é muito clarinho, do mar, que está, deixa eu colocar aqui novamente, né? Então, olha o céu, que é muito clarinho, aqui a parte do mar, que é mais escurecida, e a piscina, então tudo tem mais ou menos a mesma tonalidade, eu vou ter que observar bem para poder executar, então escolher algumas cores de referência, diversos tons de azul. Se você não tem todos os tons de giz pastel azuis, faça uma diluição deles, o que eu chamo de diluição, raspa um pouquinho do azul que você tem, mistura com um pouquinho de branco, para fazer a água mistura com um pouquinho de verde, né? Então, o céu, veja, a referência dos claros escuros, eu tenho a luz aqui do lado direito, tá? Então, vamos começar. Pode usar, eu coloquei máscara no meu, mas pode usar uma folha, né? Olha aqui, ó, vou separar aqui com uma folha a parte do céu e a parte do mar. Então, ó, esfreguei giz pastel azulado, pode pegar o azul mais claro que você tenha, né? Para fazer essa diferenciação, então, ó, tem vários azuis. Esfuma no algodão, num paninho, como a gente sempre faz, e vamos lá, aplicar. Então, o lado esquerdo é mais escuro, o lado direito é mais claro, e em cima é mais escuro, para baixo é mais claro. Ó, bem levinho, quase nada aqui de material. Muito bem, aí nós vamos fazer a parte do mar, né? Que tem um azulado mais escurecido. Então, nós vamos também dividir com papel, e eu vou usar diversas tonalidades de azul, ó. Tenho, vou colocar aqui em cima do papel, esse azul, esse aqui que foi usado para o céu. Eu tenho uma outra tonalidade aqui, então, vejam, como eu falei, as tonalidades estão escurecendo, estão clareando. Eu vou fazer algumas misturas mesmo, ó, esfregando. Se você quiser, quando eu falo das diluições, é raspar um pouquinho de giz, ó. Você raspa um pouquinho, pode raspar as diversas tonalidades que você tenha, isso também faz as diferenças, porque agora é brincar mesmo com essas tonalidades. Eu vou fazer um pouquinho mais escuro, fazer aquela parte do céu, né? Vou cobrir aquela parte, eu posso cobrir com uma fita crepe, fazendo a máscara, que a gente sempre faz. E também observando a referência, lado esquerdo mais escuro, lado direito mais claro. Então, a luz solar está ali naquela indicação, é o entardecer aqui, né? Então, coloquei essa folha, essa aqui indicando, ó, a parte da piscina e lá no fundo. Bom, gente, a vegetação é como se não estivesse ali, né? Então, ó, vou passar um pouquinho mais escurecido e vou clareando. Então, pra marcar bem a diferença, ó, veja, eu fiz uma mistura de azuis aqui, pronto. Também não mais que isso aqui, né? Pra formar os claros e escuros. Aqui, ó, nessa parte aqui tem um pouquinho, então, a vegetação pode espalhar com a mão também, ó. Tá? Nada mais que isso, aí a gente tira a máscara. Lembrando que é pra tirar com bastante cuidado. Olha lá, então, nós formamos a linha do céu, a linha do horizonte com o mar, tem um pouquinho de pó ali ainda do material. E aí nós vamos partir pra parte de vegetação e depois a piscina. A minha referência aqui de vegetação, veja, ela tem vários tipos de folhagem e na foto elas não estão muito legíveis, mas de qualquer forma, a gente pode fazer aquele emaranhado de linhas com base de pontilismo que a gente já vem fazendo. Se vocês quiserem fazer uma outra referência, até posso colocar um pouquinho de flores aqui, pra gente ter um pouco mais de efeito colorido, né? Sair um pouco desses tons azulados. Bom, vamos ver como se encaminha. De qualquer forma, eu coloquei aqui, vejam, a máscara pra proteger, né? Aqui a borda da piscina, coloquei máscara. E aqui na parte superior não é necessária, porque eu não vou chegar até muito lá em cima com a vegetação. Eu vou usar realmente no limite ali da foto, tá? Vou tirar um pedacinho aqui que ficou a mais. Então, vamos fazer a vegetação. Então, você pode usar como a gente trabalhou até então, com pontilismo ou com hachuras. Eu vou colocar um pouquinho mais de hachuras, né? Pra dar uma diferenciada. Essa é uma piscina com borda infinita, né? Então, tem características bem interessantes. Eu entro um pouquinho aqui com os verdes da vegetação, ó. Bem livres e rápido. Sempre com verde mais claro. Lembre-se que eu comento com vocês que eu vou fazendo sempre colorações, né? Em vegetação, dos claros para os escuros, subindo as tonalidades aos poucos. Aqui na vegetação, eu tinha esboçado levemente, ó. Estou usando aqui algumas hachuras com as canetas mesmo. Vocês podem usar a base de pontilismo que nós já fizemos, né? Como a luz está vindo aqui da direita para a esquerda, o lado esquerdo dela e a base aqui, onde ela se encontra, né? Próxima da borda infinita da piscina, é mais escura. Então, testem as tonalidades. Eu tenho aqui, ó, alguns outros tons. Estou colocando um pouquinho mais na base aqui. Aqui, começam com as canetas mais escuras. Também, ó, próximo da borda, fazendo um volume um pouco maior aqui do lado esquerdo. E sempre vários tons. A vegetação tem que ter bastante tonalidades de verde. Essas vegetações, elas vão ter um pouquinho de reflexo na água. Depois, vocês vão ver como isso fica. Olha, verdes mais escuros. Próximas das bordas. E do lado esquerdo. E do lado esquerdo. É bem gestual, bem livre, bem desenho com o lado direito, a mão, né? Se vocês quiserem deixar um pouco de folha mais aparente, também pode, ó. Simulando algumas folhagens. E pode misturar. É livre. Então, vejam-se os efeitos que agradam. Pode colocar um pouquinho de lápis de cor. Se você gostou do efeito da forma que está, você pode manter dessa forma. Pode colocar lápis de cores, né? Mais escurecidos para juntar um pouquinho do material, do efeito, né? Folha. Nós já fizemos vários, então, é bem livre mesmo aqui. Se quiserem colocar algo colorido, também é possível. Deixa eu separar uma caneta aqui. Testa, né? Se as canetas agradam a vocês. E aí, pode misturar com um pouquinho, assim, ó, de tonalidades, de outras tonalidades, né? Para simular que essa vegetação tem algumas florezinhas, ó. Em pontilhismo, bem gestuais, tá? Dá um efeito interessante aqui para a vegetação. Da mesma forma, pode colocar um pouquinho de lápis também, caso vocês queiram deixar, né? Mais evidente aqui a flor. Tem que desenhar, no caso, né? Se for uma rosa, algo assim, pétala por pétala. Aqui dá uma sensação de um toque de cor, que eu acho interessante para esse tipo de trabalho. Agora, eu vou colocar aqui, né? Eu já tirei a máscara da parte da vegetação. Eu vou colocar, como essa piscina tem uma borda infinita, eu vou colocar a máscara aqui na linha de borda, tá? Porque nós vamos fazer o trabalho com caneta agora. Então, separem bem. Ela tem uma parte superior aqui. Um pedacinho ali ainda para tampar. Isso vai ter que ser feito depois com mais cuidado, inclusive. Então, veja aqui, nessa parte, nesse deck, que é um deck de madeira, ele também vai ser coberto, tá? Então, coloquem máscaras em toda essa parte. Seguindo aqui a referência, vejam, a piscina, ela tem uma área mais escurecida, muito evidente. Uma área mais clara. Então, primeiro, nós vamos marcar a área de sombra com uma caneta marcador, que pode ser a CG3 do Magic Color. Ela pode ter qualquer outra aplicação de cinza frio. A minha aqui, eu estou usando uma CG5, porque ela é importada, e normalmente as importadas são mais claras, tá? Então, usa, marca a sombra livremente. Olha, cuidado, tem que ser rápido, porque se não for rápido, borra o seu desenho. Então, ó, aqui, inclusive, na linha do desenho tem uma parte mais clara. E também, ó, passe o cinza como se não tivesse acabamento aqui. Tem algumas pessoas que não gostam de deixar. Não há problema, tá? Eu gosto de deixar terminando no nada. São características de acabamento que a gente vai dar pra esse material. Então, passou o cinza, deixa secar um pouquinho. E aí, escolhe a tonalidade de azul que você vai aplicar aqui na sua piscina. Você pode misturar cores, inclusive. Teste o seu material, veja quais cores você gosta. Gente, tem piscina de diversas cores. Ó, eu tenho aqui na tonalidade do Magic Color, um azulado, que ele tem características mais esverdeadas, ó. Então, vou passar de lado fundo para frente, soltando aqui o material e deixando, ó, a parte mais clara bem livre. Cuidado! Se você quiser passar com régua, não há problema, tá? Então, ela vai continuar aqui, que é essa parte do deck. Ó, essa parte do deck tem continuidade, né? Porque é água também. Então, pode aplicar. Se você quiser misturar tonalidades, pode misturar. Veja aqui, ó, ficou uma marca, porque eu parei a caneta antes. Eu misturo mesmo, não tenho dó. Misturo, porque é esse efeito de água. Tem piscinas mais azuladas, tem piscinas mais esverdeadas. Então, esse aqui é o efeito inicial dela, e a gente vai fazer os acabamentos, tá? Então, essa parte tem que secar muito bem. Veja, ó, nas costas aqui do papel, tá bem molhado, tá? Então, eu vou deixar ela secar muito bem. Pode até usar um secador para isso. Bom, para a gente fazer a parte da piscina, é importante que tudo que esteja no entorno vai se refletir, né? Então, aqui, conforme o que a gente tem na foto, a gente consegue perceber que tem umas áreas, por conta da luz vindo, né? Tem umas áreas bem esbranquiçadas, né? Então, marcar um pouco mais aqui a área de sombra com lápis de cor, ó, porque ela tem praticamente uma linha. E com a parte branca, do efeito branco que a gente tem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, pegar um lápis cinza, que pode ser um lápis mais escuro, e eu vou simular, ó, que essa vegetação, ela refletiu aqui nas bordas da piscina. Então, eu vou dar, né, a sensação de que a vegetação está sendo mais ou menos que espelhada. Pode ser, inclusive, com o lápis grafite, se vocês quiserem. Nessa parte em que nós temos a definição, assim, da parte bem esbranquiçada, que nós temos aqui na referência, eu vou colocar, ó, a minha... Vou colocar uma folha, né, como máscara, e aí eu vou passar um pouco do giz branco, dando essa sensação da luz vindo nessa direção, ó. E dou uma esfumada. Assim como alguns efeitos de luz, eles também se verticalizam aqui, ó. Então, eu vou passar um pouquinho de giz branco, ó, tem alguns efeitos de iluminação. É isso que vai dar a sensação de que essa piscina, ela está cheia de água, tá? Então, aqui no canto, ó, inclusive, eu tenho o muro, né? Ó, então, se eu colocar algumas linhas aqui, eu vou simular que essa piscina está cheia de água, tá? E não precisa muito. Se quiser colocar mais em algum ponto, eu sempre exagero, assim, um pouquinho mais para vocês perceberem. É isso que dá a sensação dela cheia, né? Bom, a ondulação. A ondulação da água é feita, lembra como nós fizemos o efeito de mármore? Então, ele é um emaranhado, né, daquelas linhas que vão girando aqui o lápis para dar a sensação de que essa água está em movimento, tá? Não é ondinha, são elementos, né, de linhas que estão aqui, ó, com o lápis que eu vou girando que dá essa sensação, ó, tá vendo? Tá mais ou menos na diagonal essa parte de linhas. É isso que vai dar o efeitinho, então, dessa parte da água. Se quiser reforçar algumas, é interessante. Se quiser colocar com uma canetinha gel branca, né, em alguns pontinhos, é interessante também. Aqui no céu, entre o céu e o mar, também tem algumas aplicações, se vocês quiserem, tá? Então, é esse o efeito que a água deixa para a gente aqui. Para a madeira, aqui, ó, veja, eu já tirei toda a parte de máscara que eu tinha colocado, né, a fita crepe, e passei já canetinha preta, já para o desenho começar a aparecer. Bom, aqui na parte do deck, que é madeira, vocês podem passar, inclusive, né, com a régua. Se você não quiser usar máscara nessa parte, pode passar com a régua. Pode ser a caneta WG1 ou a caneta da sua preferência para poder fazer a parte da madeira. Sempre trazendo, né, a cor. Eu sempre trago a cor, nesse caso aqui, meio terminando no nada. Eu gosto desses efeitos, então, eu coloco. Como eu falei com vocês, nas aulas, vocês comecem a dar as características do desenho que tem mais a ver com o seu acabamento, né, ó. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de caneta, lembrando que eu tô vindo para a área mais clara, né. Inclusive, essa com o pincel aqui, a tonalidade me agradou mais, né. Então, ó, tô trazendo a cor. Segurando aqui. Então, inclusive, eu posso traçar uma linha, né, para poder me ajudar na aplicação. Não esqueçam que a gente aplica deixando claros e escuros, né. Essa parte aqui é mais escurecida do desenho, então, eu vou... Inclusive, tem uma... No deck, né, aqui, uma linha que eu coloquei para vocês. Uma linha de sombra, que na referência vocês encontram, tá. São linhas de sombra. Então, eu vou reforçar a sombra que está indicada. E outra coisa importante, que na referência... Lembra da lateral que a gente fez da nossa mesa, que foi a primeira, né. Ela é mais escurecida. Então, eu já vou marcar aqui, que essa lateral do deck é mais escurecida. Como todos os trabalhos que a gente tinha feito anteriormente, eu tenho que obedecer os claros e escuros, né. Então, colocando aqui a minha... A parte da... Da sombra. Ó, sem medo. Então, você pode fazer com WG3 e WG1 a parte do deck. Mas, se quiser deixar um pouquinho mais escuro, tá. É mais livre mesmo, nesse sentido. Eu vou passar agora um pouquinho de giz pastel, para marcar um pouquinho mais essa cor. Se você quiser, você pode usar lápis de cores ou só o giz pastel. Testa sempre, né. Antes da cor. E se você quiser, use uma máscara, né. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho. Ó, um papel como máscara. Assim, eu consigo ajustar a cor, ó. Com um pouquinho de giz pastel, estão vendo? Atenço o efeito aqui da madeira, né. Essa parte da madeira, eu vou só traçar aqui com a caneta preta. Eu nem vou dar muita ênfase. Agora, eu vou marcar principalmente as sombras. Porque o desenho, ele está praticamente pronto. Vocês viram como é rápido? Então, eu vou passar a canetinha preta aqui, fazendo os acabamentos, né. Antes de fazer as sombras na parte superior. Esse aqui é uma, tem um desenho, né, que é um... A gente tem umas almofadas aí de tecido naval, né. Que são... Mas eles estão bem lisinhos. Não tem dobra de tecido e tal. Não tem essa preocupação, né. Ó, passei a caneta pretinha. Lembra que esses acabamentos são feitos em todo o desenho. Lá do fundo, né, na perspectiva. Ó, lembrando que você tem que ter cuidado com a perspectiva. Senão, você perde o desenho, tá? A pintura a gente salva, mas a perspectiva é mais difícil. Então, é só essa aplicação aqui para a gente ajustar. Ainda observando aqui a nossa referência, veja, eu tenho uma projeção de sombra aqui embaixo do deck. Eu tenho uma projeção de sombra aqui dessa espreguiçadeira, né, que a gente tem aqui. Aqueles móveis para tomar sombra. Então, vou marcar a sombra. Então, aqui, ó, nessa parte aqui eu já marquei. Nessa parte aqui também eu peguei uma caneta WG3, que foi a mesma que eu usei aqui na lateral. Aliás, eu posso reforçar um pouquinho mais. Quanto mais eu passo a caneta, mais reforçada fica a sensação de sombra, tá? E para a gente fazer o término aqui do trabalho, aqui na parte inferior e aqui esses móveis, né, e também aqui embaixo na parte do piso, eles são mais beiges. Então, eu vou colocar um pouquinho de giz pastel beige. E lembra que aqui na lateral também tem o sombra, né, na lateral desse móvel. Então, eu vou colocar cores um pouquinho mais escurecidas ali na lateral. Então, aqui eu vou usar a própria folha como máscara. Marcar aqui a sombra. E não faz mal que ela vai ali para o lado de fora, tá vendo? Então, só um pouquinho de esfumado. E também aqui, ó, agora que o meu giz está levemente sujo, eu vou colocar nessas partes aqui. É bem simples, né? Já deu o efeito aqui na parte de baixo também. E principalmente aqui embaixo do deck, um pouquinho mais de marrom. Só para os efeitos essenciais, né, gente? Porque, ó, lá no muro também tem um pouquinho desses beiges. E agora eu vou tirar, passar a canetinha preta, tirar as fitas para vocês verem como ficou. Muito bem, gente, essa aqui é a representação, então, com todos os materiais. Como vocês viram, não é difícil. E com a habilidade que vocês adquiriram durante esse processo, né, vai ficando cada vez mais fácil. Então, essa parte aqui, a gente encerrou com todos os materiais. E eu vou fazer agora a versão em aquarela. Muito bem, observando a referência, né? Então, eu tenho a parte do céu que é levemente mais clara e sempre da esquerda para a direita. Então, eu vou passar um pouquinho de lápis, carregando um pouco mais aqui do lado esquerdo e deixando o lado direito mais claro. Agora, eu vou molhar e fazer a secagem. Antes disso, eu vou colocar uma fita crepe aqui como máscara, porque é bom para fazer a divisão. Vejam, agora eu vou molhar e verificar o efeito, né? Então, lembrando que a gente molha e vai trazendo a cor para baixo. Ó, bem sutil. Que é bem similar ao que a gente tem da foto. O material que a gente vai fazer do mar, né? O mar também, ó. O mar, ele também tem a diferença entre claros e escuros. Só que o mar está mais escurecido. Então, eu posso usar as mesmas tonalidades de azul e misturar, né? Com um pouquinho de material mais escuro. Vejam, na parte de baixo eu coloquei lápis azulados, né? Mais escuros. Se vocês quiserem colocar um pouquinho desverdeado, uma vez que eu tenho a referência da água, né? Então, ó, pode misturar. Não há problema nenhum em misturar as tonalidades. Lembrando que na linha do horizonte é mais escurecido e eu vou trazendo a cor aqui um pouquinho para baixo, né? Então, da mesma forma que nós fizemos no céu, nós vamos molhar. Tonalidades de água ficam muito bonitas em aquarelos. E aí vamos fazer a secagem também, para poder fazer a parte da vegetação, ó. Lembrando, lado direito, mais claro. E a água da piscina será mais ou menos essas tonalidades. E aí vamos fazer a secagem e tirar a máscara. Bom, as referências de vegetação, como nós já trabalhamos, então, aqui eu vou fazer uma massa de cores esverdeada para simular a vegetação. E é bem irregular, tá? Se vocês quiserem fazer algo mais, né, esticadinho ou então folhas maiores, lembrando que tem que desenhar cada uma delas. Vou fazer uma representação rápida. Uma vez que nós já tivemos aqui, né, a parte de vegetação várias vezes e o intuito hoje é trabalhar a água. Mas aqui, então, colocando sempre claros primeiro e aí nós vamos trabalhando os mais escuros. Então, estou fazendo uma espécie de hachurados com os mais claros. Essa é uma piscina de borda infinita, portanto, né, os verdes vão ficar bem aparentes aqui. E aí, na parte da borda, né, vai ficar bem dividido. Eu coloquei a máscara. Sempre seguindo a referência. E essa aqui é só uma apresentação, né, do verde com a massa de cor inicial. Bom, feito essa parte aí, eu vou molhar e vou trazendo um, né, um pouco mais de, das cores. Vejam, na aquarela, quando eu molho, a cor se intensifica, tá? Então, vocês viram que eu fiz uma marcação inicial mesmo. E aí, eu vou subindo a tonalidade. Vou parar o vídeo, deixar secar e a gente faz as outras partes de verde mais escuro, sempre molhando e sempre trazendo a cor. Vejam, eu coloquei os verdes um pouquinho mais escuros e, olha, sempre próximo da borda da piscina é mais escurecido, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais, porque agora eu já não molho mais, eu deixo algumas tonalidades aparentes. E eu vou colocar também um pouquinho de lápis mais coloridinhas, para simular algumas flores que a gente tem. Então, ó, pode clarear um pouquinho aqui próximo do infinito, né? Porque quanto mais longe a plantinha vai ficando, mais clara ela vai ficando também. Que é a sensação da perspectiva. Até, inclusive, a gente pode pôr uns acinzentados, assim, mais ao fundo, para dar essa sensação de vegetação mais distante, né? Porque a gente não tem a noção exata aqui de como ela se apresenta na foto. A foto está um pouquinho embaçada, mas não há problema. O importante é que a gente se molhe. Então, tem um verde mais escuro, que eu deixei bem leve, ele tem até um leve acinzentado aqui, né? Então, aqui é o próximo da borda. Fazendo um pouquinho mais escurecido. Bom, e eu vou colocar um pouquinho de cor, né? No outro também eu simulei, eu coloquei. Não é referência, não tem, mas é só para dar um charmezinho. Então, ó, vou colocar alguns elementos de cores, como se a gente tivesse aqui umas florzinhas, né? Entre a vegetação, tá? Então, vai dar um efeito bem legal. Terminando essa parte, a gente vai passar já, eu coloco já a parte da piscina, tá bom? Então, tirar a máscara e já está pronta essa parte da vegetação. Vejam o resultado da vegetação sem a máscara. Agora, eu vou colocar a máscara aqui, olha, em volta da piscina, para poder fazer a simulação da água. Que é bem parecida com as tonalidades aqui do que eu fiz do mar, tá? Se você quiser usar alguns outros tons, porque na verdade, piscina, né? As piscinas contemporâneas, de casas modernas, tem uma diversidade de cores bem grande. Então, aqui, ó, vou colocar a fita crepe aqui no acabamento da borda. Que é importante colocar, porque a gente está molhando o material. E também vou fazer os recortes aqui na parte do deck. Bom, pessoal, para fazer essa parte, olha, eu tenho que observar bem a referência, né? Então, veja, aqui eu tenho uma área mais escura e eu tenho também aqui uma área mais escura. Próximo da borda está mais clara e essa parte mais clara. Então, eu vou primeiro marcar aqui a parte mais escura, que está bem definida, né? E vou molhar. Ó, primeiro, nessa direção aqui, que é horizontal, isso aqui vai marcar a profundidade. Depois, aqui, ó, vertical e não precisa ir até o final. Lembre-se que eu sempre faço, né? Essa... Costumo fazer, pelo menos, né? A marcação da perspectiva. Eu não chego até o final lá do papel. Tem gente que não gosta, que prefere chegar, não há problema. Então, ó, marquei a profundidade, né? Com cinza. E aí, vou molhar. Ó, gente, não esfregue muito papel, se você não tem um papel de boa qualidade, tá? Então, ó, primeiro molhei. Aqui, a parte do cinza ficou bem evidente, que vai indicar a sombra. Agora, eu vou fazer a parte azulada. Pra fazer a parte azulada, eu preciso que essa parte de sombra seque. Então, vamos fazer a secagem dela. Bom, eu vou escolher os lápis azulados, azulados mais esverdeados que eu tenha, pra fazer a representação da água. Então, ó, vou pintar por cima de tudo que eu tinha feito até então, inclusive do cinza, né? Passando o lápis, ó, seguindo a perspectiva, indo do fundo mais intenso, lá da parte, ó, lá do fundo mais intenso, para a frente mais leve, né? Então, eu vou colocar os lápis. Lembrando que aqui o toque é misturar as tonalidades pra gente ter a diferenciação do mar, do céu, né? Causar mais impacto nesse sentido. Então, ó, vamos lá. Não vou até o final também, já fizemos. Colocar um pouquinho do esverdeado. Que eu coloquei um azul bem mais intenso. Vou colocar um pouquinho mais do esverdeado pra dar um toque. Tem várias pastilhas, né, de revestimento de piscina. E agora, molhar. Olha, que linda a tonalidade. Vou deixar mais claro. Ficou bem azul caribe. Ou verde caribe, como vocês quiserem. Olha. Né? Lindo. E aqui, eu vou deixar bem aguado, tá? Olha lá. Isso, bem molhar. Aguado. Isso. Ó, não vou trazer muito mais da cor, né? É isso. Então, vamos deixar a piscina aqui secar. E o efeito das manchas é que é bem legal da aquarela. Eu acho lindo. Bom, para fazermos a água, é importante salientar tudo que aparece aqui na piscina como efeito de água. Eu estou com lápis cinza, porque justamente, olha, a vegetação, ela faz um reflexo aqui na água, né? Um pouco mais escurecido, quase que com espelhamento. E isso aqui, que a gente marca, né? Como o efeito da água. Então, ela tem alguns reflexos aqui. Bom, é importante aqui, é que a gente coloque um pouquinho de giz branco ou de lápis branco, né? Para que a gente tenha os efeitos. Então, continuando, a gente tem reflexos, ó, que são verticalizados, que vão aparecer aqui, ó, como efeito de água, tá? Então, é importante, ó, vocês fazerem verticalmente reflexos da água, ó. Na água, né? Vejam, até eu gosto de exagerar um pouquinho para que vocês tenham bem essa noção. E também a ondulação. A ondulação são pequenas linhas, ó, como a gente fez do mármore, né? São pequenas linhas que vão aparecendo aqui, ó, né? Como se estivesse tremulando, né, a água aqui, ó. São pequenas linhas, não pode por muito. Olha, vejam, a água não é nada além disso, né? E fica muito, muito bonito os efeitos mesmo. Aqui, como tem mais claros, né? A gente vai colocar mais branco. A irregularidade, vejam, a água é só isso, não é nada além disso. Agora, a gente já vai fazer os acabamentos aqui do mobiliário, que também tem pouca coisa. O efeito madeira, como nós fizemos desde o começo, tá? Então, eu já vou pegar o lápis amarronzado, né, para a gente simular. E você pode, nesse caso aqui, molhar ou não. Fica com a sua preferência. Então, eu vou fazendo aqui essa parte riscando, simulando o veio da madeira. Então, toda essa parte que é lateral. E também, aqui a gente tem a marcação das sombras. Então, na referência, ó, cuidado com a perspectiva, tá, gente? Muito cuidado com a perspectiva. Que a gente vai fazer a... Vou passar a canetinha preta já, já. Então, a lateral, né, do deck é mais escuro. Então, vamos colocar, pode colocar cores, né, a mistura de cores. A lateral do deck, ela tem que aparecer com as tonalidades diferenciadas. Então, mais escurecidos, eu vou pegar o marrom mais escuro. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui um pouquinho. Sempre tenho que colocar uma parte mais escura. Né? Para marcarmos os volumes. Se a gente não tem essa marcação de volume, o desenho, ele não fica simulado ao real, né? Depois eu assorto aqui com a régua. Então, aqui também, um pouquinho. Para formar um pouquinho dos veios, né? E aí, com o lápis cinza, ó, a sombra está bem definida aqui, ó. Com o lápis cinza, eu vou marcar a sombra. Pode ser também com o grafite, não há problema, tá? Você pode esfumar, se você quiser, com o grafite, se estiver mais habituado, né? Então, fazendo aqui os escuros. Ó, entre os bancos também, tá? Bom, aqui temos o resultado final, então, com o lápis aquarelável. E, como eu tinha passado antes, vocês podem decidir como vocês vão fazer. E esse aqui é o resultado com todos os materiais. A diferença é quase nada, né? Eles ficam muito bons, de qualquer forma. Então, utilizem as técnicas que vocês quiserem. Então, é isso. Um beijo para todo mundo, até mais. Tchau. Tchau. Vamos lá.